Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um vídeo de Futebol DT Hoje com palpite para a partida entre Santos e Vasco no Pacaembu Nesse domingão de futebol brasileiro, de campeonato brasileiro Às 4 horas o Santos recebe a equipe Cruz Maltina, recebe o Vasco da Gama, clube de regatas Vasco da Gama que enfrentará, terá um adversário dificílimo que é o Santos Futebol Clube E vamos lá galera, com uma tradição, quer dizer, como eu costumo fazer né Muitas vezes eu faço, já já isso vai ser uma tradição real, uma obrigatoriedade Pegando o retrospecto, vamos lá pegar o retrospecto dos dois times O Santos começou o campeonato brasileiro com duas vitórias Grêmio na Arena do Grêmio por 2x1 e Fluminense na Vila por 2x1 também Tem sete pontos agora, na terceira rodada empatou em Alagoas contra o CSA O Vasco que começou perdendo na primeira rodada para o Atlético Paranaense por 4x1 Depois perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2x1 e empatou em Manaus Porém comando do campo, por 1x1 contra a equipe corintiana, o Vasco, o Lanterna do Brasileiro Com um ponto, o Santos aí numa situação totalmente diferente, com 7 pontos E vamos lá, prováveis escalações, as escalações para Santos e Vasco O Santos aí com o Vanderlei, Ferraz deiríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique Jorge Pitoca, Carlos Sanches e Jean Mota com a possibilidade do Coival Por um princípio de lesão do meia santista, do meia Jean Mota No ataque, Rodrigo ao lado de João, Eduardo Sacha ou Derlis Pela posição e pelo momento eu acho que está na hora do Sacha ainda O Derlis acabou sendo expulso contra o Grêmio Depois não voltou mais a atuar pela equipe de Santos Eu acho que dá para manter o Sacha Principalmente imaginando que o Vasco vai se defender um pouco mais E o Santos aí precisa propor o jogo, acho que é interessante propor o jogo A expressão popular vai ter que tomar as redes da partida Ter mais tempo a bola nos momentos ofensivos Então eu acho que é interessante ter um cara um pouco mais centralizado Como é o caso do Sacha Talvez se fosse uma partida fora de casa Dependendo do adversário entrar com o Derlis Talvez por uma jogada em velocidade ou por um contra-ataque O Vasco que vem com o Sidão, galera, Sidão Luiz Gustavo, Miranda e Ricardo Cláudio Vinc Fechando o sistema defensivo pela lateral esquerda Dupla de volantes, quer dizer, o volante Raul Lucas Mineiro e Danilo Barcelos saindo um pouquinho mais E o trio com o Rossi Marrone centralizado à frente O Max Lopes, o Vasco que vem sem Fernando Miguel O Leandro Castanho, o Erling e ainda menos importantes Porém só que estão bem Lucas Santos, Dreno, Ramon e Vinícius Araújo Meu palpite para essa partida Vitória por 2x0 De 2x0 da equipe Santista Na minha opinião o Santos É consideravelmente favorito para enfrentar o Vasco O Vasco já venceu o Santos Inclusive Por 2x1 Mas aquela partida foi bem específica Erriam os individuais do Santos Na minha opinião o Santos é uma equipe que vem Para dominar o Vasco Acho que a partida pode ter lá seus mãos de equilíbrio Mas eu acho que o Santos vai Vai no geral Ter muito mais a bola Atacar mais Consequentemente Na minha opinião Consequentemente Estarão com a cara aí De uns 2x0 Espero que tenham gostado do vídeo Deixem seus likes Se inscrevam no canal Esse foi mais um Futebol DT Aqui no Diogo TV Valeu galera Falou Futebol DT